Quem vai me de todo mal, amém? Senhor que me guia, olho gordo se desposa Não dorme quem me vigia, eu faço a minha na calada E não adianta tu invejar, jamais se apaga A estrela que nasceu pra brilhar, abençoado e iluminado Protegido por Deus, programado pra falar Relata a verdade pros meus, se o microfone é a arma Minha mente é munição, o sistema quer oprimir Nossa forma de expressão, apelidão de apologia A verdade da favela, eles querem ver nosso choro Cachorrosas e velas, mas se tu liga a TV Se depara com o que vai ver, tente, tente compreender Isso não é pra você, uma rede de ilusões e desenganos Em seus olhos, muitos que não enxergam isso Ligagem nem golpe e olho, o quadro continua o mesmo A desgraça que é diferente, manipulador de mente Consumindo muita gente, mas eu tenho fé em Deus Menino Jesus prometeu que organizaria a terra E só sobraria o seu Então em forma de canção, faço aqui minha oração Levanta a mão pro alto, quem tem Deus no coração Então em forma de canção, faço aqui minha oração Levanta a mão pro alto, quem tem Deus no coração Então em forma de canção, faço aqui minha oração Levanta a mão pro alto, quem tem Deus no coração Então em forma de canção, faço aqui minha oração Levanta a mão pro alto, quem tem Deus no coração Então em forma de canção, faço aqui minha oração Eu não sei se não, faço aqui minha oração Levanta a mão pro alto, quem tem Deus no coração